Fala pessoal, vamos fazer arte? Mas antes, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe, porque como vocês sabem, aqui é o canal Tempo de Arte, e toda semana tem uma arte nova aqui, mostrando, fazendo, comentando e dando dicas das artes aqui feitas, por isso, já sabe, se inscreva, compartilhe, e vamos falar da arte de hoje, logo após a vinheta. Roda a vinheta. Eu sou um fã do quadrinista Frank Miller, eu acho que já deu para perceber isso nos vários desenhos aqui, que eu já fiz em preto e branco, sempre tento, coisa que não é fácil, me inspirar na arte de Miller para fazer meus quadrinhos em preto e branco, e ultimamente venho fazendo bastante para o Kindle, até os personagens cômicos, como Enigma e Urubumen, está seguindo a linha do preto e branco para o Kindle. Para deixar uma coisa mais sombria, uma coisa mais policial, né, que é o estilo de Enigma, afinal, ele é um detetive. E é nessa linha que eu vou testando como fica as artes, sempre faço uma ilustração aqui, para ver como fica a arte desse personagem, e a inspiração é Frank Miller. E hoje eu vou mostrar duas, a primeira de Enigma. Roda! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.